Vou fazer um balanço rápido aqui do coronavírus no mundo. Já são mais de 5.106.000 infectados, com pelo menos 333.000 mortes, número de guerra. Por outro lado, uma boa notícia, mais de 1.950.000 pessoas recuperadas. O país com o maior número de infectados segue sendo os Estados Unidos, 1.608.000 contaminados e é também o país com o maior número de mortes, 95.000 vítimas. No Brasil, apesar Rio Preto controlado aparentemente, mas no Brasil uma disparada, já são mais de 310.000 infectados, mais de 20.000 mortes e, porém, 125.960 pessoas recuperadas. Esse é o balanço desta sexta-feira, 22 de maio. E, nesse momento que o Brasil atinge 20.000 mortes, Rio Preto, por outro lado, segue uma situação estável. O secretário disse que há a possibilidade de flexibilizar, a partir do dia 31 de maio, 1º de junho, o comércio, etc. E, sobre isso, a gente vai falar com o médico sanitarista Cacau Lopes, professor da Faculdade de Medicina de Rio Preto e ex-secretário de Saúde do município. Cacau está aqui no Skype comigo. Tudo bem, Cacau? Me ouve bem? Agora sim, Alexandre. Até que, enfim, a gente... Legal. É, ontem a gente ia falar, a gente não conseguiu contar. 63 anos, eu tenho uma dificuldade de lidar com essas modernagens, sabe? Está tudo certo. Obrigado, viu, Cacau? Cacau, queria uma avaliação tua aí. Os números, a gente acabou de ver aí a live do secretário de Saúde, Rio Preto, 518 casos. Tem subido, mas pouco, né, Cacau? Quer dizer, não sei se dá para dizer que 518 é pouco, mas, pelo menos, a gente não tem visto uma explosão de casos. Por outro lado, estamos superando aí no Brasil todo 800, mil mortes por dia. Eu queria um panorama teu aí como sanitarista, como que você tem acompanhado Rio Preto e o Brasil como um todo. Bom, de uma certa forma, Alexandre, primeiro, no lugar, queria parabenizar o trabalho da Secretaria Municipal de Saúde, do secretário, o Aldenis, mas eu não sou otimista igual eles, até porque a gente tem uma formação diferente. O Aldenis é um excelente cirurgião e toma atitudes mais rápidas. A gente que fez saúde pública e médico-sanitarista, a gente é um pouco mais cauteloso em analisar os dados. Se a gente pegar do dia 1º de maio, que a gente tinha 117 casos e hoje nós estamos com 518, ou seja, em 22 dias a gente teve um aumento de 400% do número de casos em Rio Preto, sabendo ainda que esse número de casos é bastante subnotificado, não por nada da secretaria, mas a gente sabe que os exames, a gente não tem uma política de detectar o corona com uma grande amplitude dos exames de diagnóstico aí, o que isso também atrapalha um pouco o nosso sistema de vigilância, porque a gente acaba não sabendo muito bem aonde o vírus está circulando para fazer medidas mais eficazes. Mas o Rio Preto continua numa curva bastante ascendente. É interessante notar que se a gente pegar até, desde o primeiro caso, dia 13 de março até o final de abril, a gente teve uma curva muito tranquila, tranquila nunca é tranquila, mas uma curva que, vamos dizer assim, era uma montainha, um relevo. Aí o prefeito fez aquela medida de flexibilizar o isolamento para cultos, para missa, enfim, para alguns setores do comércio, e aí a gente sentiu o impacto disso em maio. Não só por isso, mas isso contribuiu bastante também, porque a gente sabe que eu tenho estudado o comportamento de outras doenças respiratórias, que tem a mesma forma de transmissão do coronavírus, como é o caso da influenza, e a gente tem percebido que nos últimos quatro anos, até 2016, essas doenças tinham um pico em março e abril. E a partir de 2016, essas doenças passaram a ter um pico em maio, junho, em alguns anos, se estendendo até julho. Se você observar também o que acontece em outros países, você vai ver um comportamento muito parecido com o Rio Preto. Você cresce, depois você tem um período que, alguns dias que não cresce tanto, depois isso faz com que a gente acabe relaxando as medidas de isolamento. Eu tenho observado muito essa coisa do prefeito liderar municípios daqui da região para pedir flexibilização para o governador Doria. Eu acho isso uma baita de uma irresponsabilidade, sabe, Alexandre? Porque eu diria que nós estamos ainda numa curva crescente, numa curva crescente preocupante, o que nos tranquiliza um pouco, embora eu como sonotarista nunca fique tranquilo, é que a gente tem aproximadamente em torno de 100 leitos de UTI COVID em Rio Preto e está tendo uma taxa de ocupação e tem 27 pessoas internadas, mas eu estou muito preocupado com o que está acontecendo no HB, porque a gente percebe uma curva bastante ascendente de internação em UTI, internação em enfermaria por casos mais graves da COVID. Então, eu, como sanitarista, eu ficaria um pouco ainda muito cauteloso em decidir se vai abrir ou se não vai abrir em 1º de junho, sabe? Porque eu diria que Rio Preto está numa fase de ascendente, que ainda nós não atingimos o pico da doença. e, enfim, eu não estou tranquilo com a situação, eu acho que, por enquanto, nosso sistema hospitalar está dando muita conta, até pela excelência que ele é, mas se essa coisa chegar a explodir, é claro que a gente torce, reza, espera que isso não aconteça, né? As pessoas, ah, você é profeta do caos, não é isso, a gente que pensa na saúde pública, que trabalha com a saúde pública, a gente tem sempre que estar se preparando para o pior cenário, né? E eu diria que Rio Preto tem muitas possibilidades de acontecer uma situação que possa sair do nosso controle. Então, canja de galinha, né? Como diz o outro, não faz mal para ninguém. Mesmo também porque você sabe disso, os índices de isolamento aqui em Rio Preto são vergonhosos, né? Se a gente comparar com outras cidades aí, nunca a gente teve aí um índice ideal, nem pensar, né? Mas nunca a gente teve um índice próximo do ideal. Nas últimas semanas tem ocorrido morte quase quitariamente, como você disse, a gente já chegou em 18 óbitos. Então, eu estou aqui pensando e acho que a gente precisa ter mais calma entre ficar tomando atitude e o prefeito deveria estar reunindo aí com a CIRP, com o pessoal, e criar alternativas para que essas pessoas que são mais vulneráveis, essas pessoas que estão com uma situação econômica complicada, a gente entende isso, pequenos empresários, trabalhadores informais, artesãos, cabeleireiros, esse pessoal todo, e criar uma política de proteção para que esse pessoal possa passar essa fase com um pouco mais de apoio. Outra coisa que está acontecendo em Rio Preto, a gente vai perceber como que aconteceu no Brasil. Os primeiros casos, eles sempre vieram de classe média, que foi viajar ou que recebeu algum parente em viagem, e isso acabou transmitindo o vírus, e aí isso acaba depois, acabou se espalhando para bairros mais periféricos, para bairros mais vulneráveis. Rio Preto, se você pegar também, você vai observar isso, o começo, as internações, as coisas se davam mais no Alsta, em população que tem convênio, e agora isso também está começando a atingir a população de bairros mais populosos, mais vulneráveis. Então, todas essas situações, a gente precisa pensar com bastante cautela antes de querer agradar a SIRP, os bolsonaristas e tudo mais. Até porque, né, Cacau, se você pegar as curvas de todos os países que passaram pelo problema, que enfrentam o problema, Brasil e Rússia, os únicos ainda com curva ascendente. Até os Estados Unidos, a curva já parece estar estável, e tem morrido muita gente no Brasil, principalmente aqui no estado de São Paulo. A gente sabe que Rio Preto não é uma ilha isolada do resto do estado, né? Então, queria que você comentasse isso também. Isso que você falou, Alexandre, é muito importante essa história que Rio Preto não é uma ilha isolada. Até porque Rio Preto, como centro regional, ele e grande parte das cidades no entorno de Rio Preto são cidades pequenas, e você sabe disso, são cidades praticamente dormitório, onde muitas pessoas vêm trabalhar em Rio Preto, no comércio, na prestação de serviço, buscando assistência à saúde. Então, as pessoas precisam ter consciência que cuidar bem de Rio Preto tem duas coisas. Primeiro que a gente, porque são a partir dessas cidades grandes, desses centros regionais, que o vírus fez o que aconteceu em São Paulo. Quase todas as cidades do estado de São Paulo, hoje, estão com casos de Covid. E essas cidades pequenas acabam recebendo Covid de pessoas que vêm nos grandes centros para trabalhar, para comprar, para ser assistido em saúde. Então, isso é uma coisa. E outra coisa, né, Alexandre, também você sabe disso, quem está assistindo sabe disso, Rio Preto também é referência. Se você pegar no hospital de base, a gente fala assim, bom, a gente tem 100 leitos de UTI aqui de Covid, pode ser um pouco mais. Eu peguei esse dado aqui das informações que os hospitais fizeram ao Ministério da Saúde. Mas nós praticamente somos referência numa população de quase 2 milhões de habitantes, o hospital de base mesmo, tem pessoas internadas de outros municípios. Então, esse mar que algumas pessoas estão achando que o mar está tranquilo, ele pode estar escondendo um tsunami embaixo e a gente não está percebendo, né? Sem dúvida. Cacau, falar um pouquinho dessa polêmica em torno da tal da cloroquina aí, o Bolsonaro até soltou um documento aí, não está assinado por ninguém, por ministro, por secretário, nem por ele, que libera o uso da cloroquina no SUS, inclusive para casos de pacientes iniciais, etc. O que você acha desse medicamento? O que os médicos que você conversa dizem a respeito dessa medicação? Alexandre, você sabe, eu gosto de falar, você vai me cortando aí se eu falar muito. Bom, em primeiro lugar, isso às vezes me dá até arrepio, até choque anafilático, voltar a esse assunto, né? Primeiro, o que eu gostaria de falar para as pessoas que assistem a TV Câmara, que, felizmente, a ciência, a boa prática científica, ela não é um axômetro, ela não é porque deu certo numa pessoa, deu certo numa pessoa, mas tem muitas variáveis. Então, sempre quando a gente vai fazer um estudo sobre algum medicamento novo, ou algum medicamento que a gente acha que ele tem um efeito novo, porque a cloroquina, ela é usada desde a década de 30, em função da Segunda Guerra, da Primeira Guerra, da Segunda Guerra, soldados americanos indo para países de terceiro mundo, com medo de pegar malária, aí houve todo um estudo e se descobriu que a cloroquina é um baita do medicamento para tratamento de malária, usado aqui nos protocolos do Ministério da Saúde, e ainda bem que a malária no Brasil se restringe, ainda bem não, né? Desculpa, que ela se restringe à região amazônica, né? E depois se descobriu também mais à frente que a cloroquina, ela tem um efeito anti-inflamatório, mas como isso foi descoberto, demorou tempo, você tem que usar um medicamento num grupo, né? E montar um outro grupo controle que vai usar um placebo, placebo é um comprimido, pode ser de açúcar, de farinha, de qualquer coisa, para você depois poder comprovar se de fato naquelas pessoas que usaram o princípio ativo, no caso a cloroquina, teve um efeito mais inflamatório do que quem não usou, porque você tem muitas variáveis, idade das pessoas, comorbidade, efeitos psicológicos, enfim, você tem várias outras, se fuma, se não fuma, enfim, você tem muita coisa, então você tem que fazer sempre um estudo controlado, onde você tem um grupo que vai usar e um grupo controle, e aí você, depois desse estudo que demora um tempo, você vai ver se o medicamento de fato tem efeito ou não, e se os efeitos dele são melhores, traz mais benefício do que os contra-efeitos, que é o efeito colateral, né? Então, não são os médicos, todas as revistas científicas, todos os institutos de ciência do mundo inteiro já mostraram exaustivamente, porque acharam que como a cloroquina ela tem um efeito anti-inflamatório, e a gente sabe que o vírus, o coronavírus, ele tem um efeito seletivo para o pulmão e causa uma inflamação séria, pensaram que a cloroquina poderia diminuir esse efeito anti-inflamatório pulmonar, principalmente de pacientes graves, né? E todos os estudos das grandes revistas, dos grandes institutos de pesquisa do mundo mostraram que ela não traz nenhum benefício para paciente grave, porque também, e aí outras pessoas, outros estudos tentaram ver porque ela poderia ter um efeito imuno moderador, ou seja, a gente sabe quando a gente é atingido por uma bactéria, por um vírus, o nosso sistema imunológico reage, e o vírus da cloroquina às vezes ele faz com que o nosso sistema imunológico produza uma reação exacerbada, uma reação muito grande, e isso aumenta o efeito inflamatório dele. Então, também se mostrou que esse efeito não tem nenhuma comprovação e não tem isso, nenhuma melhora, nem pacientes graves, nem pacientes que não mudam a evolução da doença em pacientes leves. Então, e outra, gente, imagina, hoje, praticamente, o mundo inteiro está vivendo com o coronavírus, e países com tradição de pesquisa, com tradição muito maior que a nossa, e ninguém está usando isso, ninguém está fazendo isso. Houve uma pesquisa na França, mas também já perceberam que já desistiram disso. A própria Organização Mundial de Saúde já cansou de falar que isso não tem efeito nenhum, e o pior, que isso pode trazer efeitos maléficos, que é um dos efeitos colaterais da cloroquina, ela pode causar arquitimia grave em pessoas, inclusive algumas pessoas já morreram por usar cloroquina dessa forma. Então, o que a gente percebe, e isso é muito triste, independente aí da ideologia política de cada um, que um presidente da república, num país onde a gente já mais de 18 mil pessoas morreram, que está sendo agora o centro do coronavírus no mundo, não tem a responsabilidade e é um capitão de reserva e coloca no Ministério da Saúde Militar que não tem nenhuma afinidade com saúde, se fosse um médico militar, tudo bem, afinidade com saúde, fico fazendo essas coisas simplesmente para criar conflito, para criar confusão, para desviar o assunto da sua incompetência de governar esse país, tanto do ponto de vista do coronavírus como do ponto de vista econômico, quer dizer, então isso é uma politicagem da mais ralé que existe, você vê que ele está, isso vai criar um problema, viu, 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 Alexandre, tem, isso eu não estou falando assim, de tal, já está acontecendo de médicos, de pessoas serem agredidas por pacientes por não receitarem a cloroquina, porque isso cria uma falta de informação, hoje, a gente vive num país em que as pessoas, também por essa política obscurantista que está imperando no Brasil, que não acredita mais na ciência, não acredita mais em vacina, não acredita em nada e fica acreditando aí numa pessoa dessa, num psicopata desse, então a gente percebe que isso tudo, cada dia o cara que voltou esse assunto da cloroquina para criar um caso, já mudaram três ministros da saúde em plena pandemia, em plena epidemia, então não tem isso, Alexandre, não dá nem vontade muito mais de falar disso, sabe? Ô Cacau, para a gente finalizar, que vacina, você acredita numa vacina a curto prazo? Tem alguns estudos aí que estão bem avançados, né? Será que, porque só a vacina vai ser a, vai ser aí, vamos dizer, a salvação, né, contra esse vírus, até lá, a gente vai viver com idas e vindas aí de surtos, etc. Você acha que sai uma vacina ainda desse ano, talvez? É, foi importante você perguntar isso, Alexandre, primeiro para a população entender, né, que o isolamento, a quarentena, não é para acabar com o vírus, é para diminuir a transmissão e evitar um caos no setor hospitalar, no setor de saúde, para que as pessoas possam ser atendidas com mais tranquilidade e ter mais chance de, aquelas pessoas graves ter mais chance de sobreviver. a gente vai ter a transmissão do coronavírus durante o ano todo, né, mas provavelmente agosto, setembro, vai ter poucos casos, né, e como você bem disse, isso só vai acabar quando se descobrir uma vacina. Tem dois estudos bastante avançados, né, o que é um estudo americano, um trabalho americano que já está testando a vacina em grupos pequenos de pessoas que está se mostrando bastante promissor e tem um grupo de Israel também que está pesquisando. Agora, as melhores, vamos dizer, as melhores perspectivas, assim, porque a gente percebe para você desenvolver um processo de vacina vai desde a testagem, né, de fazer o genoma do vírus, depois produzir, testar e em grupos especiais até isso ser produzido em larga escala. Então, processo que não demora menos de um ano, um ano e meio, né, então, as melhores, vamos dizer, perspectivas apontam que para o final do ano ou começo do ano a gente possa ter uma vacina, embora a gente saiba hoje que a tecnologia está muito mais avançada, muito mais rápida, né, isso pode ser adiantado, mas quem acompanha isso e tem maior conhecimento disso, tem apontado que no melhor cenário nós vamos ter uma vacina no final do ano, começo do ano. e aqueles que são mais realistas, vamos dizer assim, acredita que isso vai ser para o meio do ano que vem. Tá certo, Cacau, então, até lá, orientação, ficar em casa, distanciamento social, máscara, higienização correta e não tem muito o que fazer. É isso mesmo, Alexandre, um bom final de semana para você, obrigado, viu? Obrigado, viu, Cacau? Tá aí o médico. Quando isso acabar, você vai vir aqui cozinhar comigo. Opa, vou aí comer um pão, Cacau, para quem não sabe, aí, agora, passando o tempo aí fazendo pão, mostrando seus dotes culinários em lives, né, Cacau? Até ontem à noite, a gente estava conversando numa live aí, estava fazendo um pesto, se eu não me engano, né? Isso, isso. Tá bom, obrigado, viu, Cacau? Grande abraço. Tá, médico-sanitarista, ex-secretário de saúde de Rio Preto, o Cacau Lopes, também não está muito otimista, não.